Você falou que você perdeu a sua luta, a sua primeira luta, né, cara? Perdeu por guilhotino no primeiro round, como foi o combate? Foi no segundo round. Um round. Então, eu não tinha noção de jiu-jitsu, não tinha noção de grappling, luta agarrada, de nada. Era só trocação, cerro os dentes, baixo o queixo, fecho os punhos e cai pra porrada. E foi o que eu fiz. Na minha cabeça eu ia vencer a luta, mas acabou que eu não sabia jiu-jitsu. E o cara que eu lutei, ele era faixa roxa de jiu-jitsu. Já tinha competido diversas vezes, inclusive no jiu-jitsu já. No MMA era a estreia dele, assim como a minha. E aí, no dia da luta, eu conheci um mestre de jiu-jitsu que me perguntou assim, ó. Lockdog, tu treina jiu-jitsu? Eu não. Tu sabe defender queda? Eu não. O que tá fazendo aqui, então? Ah, vou lutar, né? Vou nocautear o cara. E aí, quando me chamaram pra entrar, eu tava entrando. Ele me ensinou o sprawl. Tipo assim, mandou fazer uns 10 sprawls ali. Aí eu entrei, fui pra luta. Só que na minha cabeça, como é que eu vou usar o sprawl pra defender uma queda, né? Ou pra luta, porque eu nunca tinha feito. Eu não sabia como funciona. E aí, fui lutar, fui dar um jab, assim. Quando eu dei o direto, o cara me colocou pra baixo. E isso foi, sei lá, 10 segundos de luta, muito rápido. Aí o cara ficou em cima, só que ele não me deu um soco. Ele ficou em cima tentando finalizar. Ai, eu perdido, sem saber o que fazer. O pessoal gritando, sai daí, esgrima. E o que que é esgrima? O que que é sai daí? Comecei a me debater pro baixo ali, a tentar sair de alguma forma, não sei como. Acabou o primeiro round. Acabou o primeiro round, sobrevivi. Fui no corner ali, o meu mestre me dando as orientações, mantém a distância. Eu não lembro agora. Só que daí, o cara que me ensinou o sprawl falou, faz o sprawl, faz o sprawl. Só que na minha cabeça, pô, como é que eu vou fazer esse sprawl aí? Porque o sprawl, bota a mão no chão, joga as pernas pra trás, baixa o quadril. Então, eu fiquei imaginando, como é que eu vou fazer isso aí? Enquanto eu tô imaginando, o cara já chamou pra luta já. Bora, bora, bora. Segundos fora. Tá, entrei pra luta. Aí o cara e o meu mestre, mantém a distância. Jogo o jab pra manter a distância. Começou a luta, joguei o jab, olhei pra baixo, o cara tá colado nas minhas pernas já. Me botou pra baixo de novo. Não me deu um soco. Esperneei, esperneei, esperneei. Fui levantar, dei o pescoço. O cara encostou no meu pescoço, só eu já bati já. Eu não tinha ideia como era uma guilhotina, não sabia. Eu sentia dor no pescoço, bati. Talvez poderia ter aguentado mais, talvez não. Nunca tinha assistido aquela pressão, né? Perdi a luta. Fiquei faceiro, ganhei 500 pilas pra perder. Era um gurizão, tinha 16 anos, eu acho. Aí dei a porcentagem do meu mestre, me sobrou um dinheirinho ali. Seguimos, tá. Depois fui treinar jiu-jitsu na academia desse cara aí, o Sandro Gularte até, que me mostrou o Sproul ali. Eu treinava no clube da luta. Treinei o jiu-jitsu lá. Eu acho que na outra semana, ou duas semanas depois, já tinha MMA de novo já. Só que não valia nada. Aí eu fui, né? Ah, eu vou aí, gurizão, queria lutar. Aí, mesmo esquema, só que situação paralela, assim. Começou a luta, aí eu já tinha uma noção de jiu-jitsu já. Mas uma noção zero, sabe? É 0,1. Fui dar o jab no cara, ô, comecinho da luta. Fui dar o jab, o cara já colou nas minhas pernas já. Só que antes dele me derrubar, eu não sei o que eu fiz que ia invertir a situação, caí montado nele. Tipo assim, ó, montado. Aí eu lembro que eu fechei as duas mãos, assim, ó. Eu comecei a bater com as duas, de cima pra baixo, assim, ó. Bato muito sem noção, sabe? Aí o cara começou a sangrar, sangrar, e aí se virou de lado, assim. Eu com as duas mãos fechadas, comecei a bater, a bater, o jiu-jitsu parou a luta, ganhei por nocaute técnico. Tipo assim, ó, mas sem técnica nenhuma, sabe? Nada. Só que, e aí depois já fui pra outra equipe já, que é sombratinho que eu tô até hoje. Lá tem bastante jiu-jitsu, treinei bastante jiu-jitsu. Hoje sou faixa roxa, quase marrom, já tô a uma respirada da marrom, tô quase. E se meu mestre estiver vendo aí, vai me dar marrom na live aqui. É, tô pedindo faixa. E aí, treinei bastante jiu-jitsu, minha primeira luta, tive que fazer uma luta amadora pela equipe lá pra fazer um teste, pra ver se eu sabia escutar, coisa de um cara amador. Lutei contra um faixa roxa de novo. E eu, pá, vamos lá, mas agora já tinha mais noção já. Eu tinha treinado há bastante tempo, eu fiquei, acho que, quase um ano treinando, assim, pra estrear, sabe? Tipo, quase um ano, entre boxe, muay thai, jiu-jitsu, bastante coisinha, assim. E aí, eu já treinava jiu-jitsu na academia do Sandro Gulati, que foi o cara que eu conheci na primeira luta lá, que tentou me ensinar o Sproul, e no Sombra também. Aí, começou a luta, mesmo esquema, o cara tentou me quedar, porque como eu vim do muay thai, a estratégia dos adversários é botar pra baixo, era um bom jiu-jitsu e tal. Então, tentou me quedar, eu consegui sair fora, comecei a trocar, ele tentou de novo sair fora. Acho que na terceira ou quarta vez, ele tentou me quedar, eu inverti. Caí montado de novo, só que não podia soco na cara na minha amadora. Era na barriga e eu caí montado. Eu lembro que eu fui dar um soco na cara dele, assim, o meu mestre disse, não pode ir na cara, eu parei o soco assim, tirei a perna, comecei a bater na barriga dele. E aí, o juiz parou, porque ele sentia a barriga, já virou de lado, já naquela famosa posição fetal. E eu continuei batendo nas costas, não parei, não podia ir na cara mesmo, bater na barriga, nas costas, onde deu, menos na cara. Aí, o juiz parou a luta, venci. E aí, fiz uma luta amadora só, pelo Sombra. E aí, já estava apto para lutar profissionalmente, já, na opinião dele. E aí, treino profissional contra um cara bem experiente, já. Não tinha um Sherdog muito bom, mas tinha, assim, quase 20 lutas, eu acho. Ou quase 15 lutas. Mas era um Sherdog bem negativo, sabe? Ruim, assim. Mas experiência tinha. Essas lutas mais do Muay Thai, né? Não, essa é no MMA, já. No MMA, isso foi a minha primeira no profissional. Inclusive, foi aqui no Pinheiro, na minha comunidade, aqui, foi no Brothers Fights. E aí, nocautei o cara no primeiro round. E daí, seguiu. Fiz várias, acho que as minhas nove primeiras lutas, acabou tudo no primeiro round. Tem oito nocautes e uma finalização.